Você tem ursinho de pelúcia na sua casa? Não! Você tem ursinhos carinhosos? Porque aqui nesse jogo tem um urso muito malvadão! E ele é o Bir! Bir! O ursinho malvadão do mundo do Roblox! Mas é que eu sou o rei! Se você não quer que os seus ursos virem monstros e te peguem, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Porque nós acabamos de ser sobreviventes! Eu sabe o que eu vou fazer? O que? Vou vazar daqui! Temos que fazer algumas tarefas no jogo! Na verdade você vai assim ficar roubando seu Pidget Spinner! Ah, tem um Head Spinner! Na verdade o meu é um Blue Spinner! Aí o Bir tá vindo! O Bir tá aqui! O Bir! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Qual que é a senha? Que senha? A senha aqui! Eu sei lá de senha, o bicho tá vindo! Ó o bicho! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! Socorro! Eu quero desligar essa lanterna, como é que eu desligo a lanterna? Não desliga! É assim mesmo! Tem como sair correndo, sabia? Procura os quebra-cabeças, vamos resolver os quebra-cabeças! Os puzzles, no caso, né? É, os puzzles! Vamos resolver os puzzles! E time? Aiupi! Eu vi ele! Ah! Não! Não! Sobe, 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 sobe! Tem um puzzle ali! Eu achei um puzzle! Então vai, 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 vai! Vai fazendo aí que ele tá aqui! Ai, não tem saída, mamãe! Mamãe! Não tem saída? Mamãe! Onde tá o Bir? Você viu ele? Não! Ai, eu vou sair correndo! Acarra! Tô tentando fazer a tarefinha aqui! E o Bir vai estar vindo atrás de mim! Eu vou morrer! Não! Vai daqui! Ah! Aperta o B! Aperta o B! Ah! 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 É pra você apertar o B! Eu vou saber! Eu tava correndo com medo! Era pra você apertar o B pra sair correndo de lá! Olha, eu vou tentar te ajudar! Tô vendo que você tá aqui no puzzle! Então não tem nenhum Bir aí! Vai completando ele! Eu tô completando os puzzles! Na verdade o puzzle! Ó, cuidado! Se eu falar pra você se manda, você sabe o que tem que fazer, né? Aham! Se manda! Não tá aqui! Ele tá lá pelas casas, ele matou o Bagunça! Matou o Bagunça? O Bagunça virou churrasquinho de bir! Churrasquinho de bir? Churrasquinho de ursinho de pelúcia! Que viagem é essa, véi? Boa, boa, Arthur! Boa, garoto! Se manda! Completei o puzzle fazendo o número 12 nele! O que tem aí no cantinho? Aqui tem o... O Pirp! O Pirp! O Pirp! O que é isso? Deve ser... Deve ser... Pera aí! Será que não deve ser o código? Ó! Ai! Tá atrás de você! Cuidado! Só tem dois vivos e ele tá atrás de você! Ele tá te vendo, tá correndo atrás de você! Cuidado! Cuidado, Rei Arthur! Eu não prefiro... É pra virar com medo de merda do que ficar... Do que completar o puzzle! Olha, ele... Não, ele se perdeu de você! Ele parou lá naquela casa! Agora ele te achou de novo! Ai! Eu vou embora! Não tem saída! Tem sim! Por onde? Tem! Então vai, 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 vai que ele tá atrás de você! Só tem você... Passa, 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 passa! Passa, passa, passa... Já era, já era! Já era! Não já era, não! Ai! E ele tá chegando! Ele é muito malvado! Pegou fogo! Tá pegando fogo, bicho! E o ele vai? Meu amigo Rei Arthur pegou fogo... Galera, daqui a pouco a gente volta pra segunda rodada, porque a primeira já foi pro saco! Voltamos e pra minha... Pro meu azar... O Rei Arthur é o Bir... Então só me resta... Tentar me salvar, porque ele vai vir pra cima! Eu vou mesmo! Então, então bagunça... Se manda, garotinho! Uhul! Já tô procurando alguém aqui! Mas deixa eu por último! É o combinado! Será que ele não fez combinado nenhum? Ah, você sempre rouba! Combinado que... O bagunça e o Rei Arthur ficam por último! Que combinado? Somos amigos! Amigos não matam os amigos! Eu tô vendo aqui um puzzle... Não, mas eu não tô aí não, né? Não! Vai pegar os outros players... Tô te procurando aqui! Você não pode olhar na minha tela! É, mas eu nem sei que puzzle é esse que você tá... Eu não sabe, mas você sabe que eu tô num puzzle! Sem vergonha! É puzzle, não puzzle! 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 É, é um puzzle! Ah, eu não sei! Eu sei que eu tô aqui, é um quebra-cabeça! Eu tô organizando ele e tô me mandando porque o Rei Arthur já tá na minha cola! Eu tô aqui no topo do mapa e eu posso ver aqui algum sobrevivente... Eu tô vendo um puzzle ali, mas aquele puzzle lá era aquele que eu tava! O meu ficou verdinho já, me mandei! Olha aqui essa árvore, que árvore mais malvadona! Vou procurar mais um puzzle aqui! Puzzle! Quebra-cabeça! Ah, socorro! Tô no cemitério! Ah, me desculpa! Cemitério? Ah, eu não posso falar! Esse atrapalhado vem me buscar! Socorro! O que que eu fiz? Foi! Nada! Para de olhar na minha tela! Você é um ladrão! Eu posso olhar na sua tela, sim! Você não pode olhar nada! Nossa, assim, eu tô vendo que você tá passando por umas árvores, velho! Olha pra sua tela! Ah, eu não preciso mais olhar pra minha tela! Ai, ele me viu! E o Biro é rápido! É, mas eu sou mais! Você apertou o B! Eu não deveria ter dado essa dica! Ah, eu quero! Ah, eu quero! Ah, eu quero! Vai resolver! Ah! E aí, Tur? Foi! Olha pra trás pra você ver o negócio! Não vou olhar! Ah! Espera! Tô vendo já mais um aqui! Beer! Ah, não acredito que você fez isso! Você nunca cumpre o combinado! O combinado... Eu não sou de combinado! Droga! Agora eu tô morto, só tem dois vivos, hein? A menina falou... Beer! Ela queria me dar um queijo, mas eu não aceito queijo! Só ratos gostam de queijo! Você não pegou o queijo da menina? Eu não peguei o queijo da menina! E ainda matou a coitada? Matei! Tadinha! Ela falou... Beer! Ela falou assim... Não é assim que ela fala, é... Beer! Aqui é a árvore do mal! Só tem dois vivos! Você tem dois minutos exatamente pra estar procurando ele! Olha ali! Reto aí nas árvores! Tem um ali, ó! Ali? Eu acho que é um player, não é? Não! Não, não! O que que é? É a senha! Ah, é a senha! É a senha que eu tava perguntando! Tá escuro, não dá pra ver direito! Deixa eu ver se os players estão jogando, se eles estão parados! Tem um jogando! E o outro... Tá onde? Nossa, ele tá alto aqui, hein? Tá muito alto numa torre! Aí, socorro! Onde é que eu vou? Olha aqui onde ele tá! Ele tá nas suas costas, ó! Nas minhas costas? Então, você tá vendo uma torre atrás de você? Eu tô vendo, já vou lá! Ele tá aqui nessa torre! Não tá alto, não! Você sabe que é roubo isso, né? Eu sei, mas é que eu tenho que ganhar essa partida! Ah, tá! Eu não vou mais ajudar você, não! Cadê ele? Ele se mandou! Ele pulou ali, mas eu só... Mas eu pulei também! Será que você vai conseguir pegar ele? Eu tô travando muito! Vai, garotinho! Vai, foge desse birr malvadão! Não foge, não! Corre! Ele tá com um saco de dinheiro! Onde ele arrumou esse saco de dinheiro? Não sei, só volta aqui! Ah, e o birr catou ele! Catou! Ah! Não! Não! Só restou pedacinhos dele! Pobrezinho! Era uma vez! Agora me ajuda a pegar o outro! É o Ruanito! O Ruanito! Ele tá... Na casa! É na casa! É na casa! Eu sei onde ele tá! Mas isso é roubo! Eu não posso te ajudar! Você tem que me ajudar! Porque, assim, a outra partida vai começar mais rápido! Ah, mas é roubo isso! Não é roubo, não! É pra outra partida começar mais rápido! Eu acho que é um roubo que a gente está roubando honestamente! Aham! Sei! É! Eu acredito muito que a gente está roubando honestamente! É! É isso que ele sempre fala quando a gente está roubando! Então, não é um roubo! É! A gente está roubando honestamente! Então, vai lá! Pega ele que só falta ele! Como é que você vai entrar lá na casa? Eu não conheço esse mapa! Eu conheço e eu sei exatamente por onde é que eu vou chegar na casa! É aí que ele está! Você tem 30 segundos só, hein! Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu procurar na tela dele de novo! Continua dentro da casa! Está dentro da casa? Ainda está! Jogando um monte de caixinha para o chão! Um monte de dinheiro! Está jogando um monte de coisa aqui! Tinha queijos ali! Você tem que pegar ele! Falta 15 segundos! Está travando demais! Você vai perder! Está travando demais! Por isso que eu perdi! Procura! Procura! Mesmo travando dá para pegar! Não dá não! Dá sim! É pouquíssimo tempo! 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Come um queijo aí que você perdeu! Eu não vou comer um queijo! Bem feito que você perdeu porque você me matou! Mas eu ganhei pelo menos! Como você ganhou sobrão vivo? É verdade! Eu ganhei de você! Grande coisa! Você tem que ganhar a partida toda! Mandar é um Debbie! Um Debbie Lloyd? Um Debbie! Mandou um Debbie? Sim! Então vai! Agora é votação? O que é? É votação! Espera a intramissão acabar! Está muito escuro aqui! Não tem um mapa mais clarinho? Só esses mapas escuros e assustadores? Aham! Tem esse mapa aqui hoje! Esse daqui é melhor! Isso daqui é a mansão assombrada! Isso daqui é a mansão do caçador! Hunter Manson! Meu Deus! Meu Deus! Mansão do caçador! Já vi que vai da zebra! Tomara que eu seja o Beer! Que eu já sei quem eu vou pegar primeiro! Eu não vou nem nos outros! Olha aqui! Se você me pegar! Você... Olha aqui! Se você for o Beer! Ou o Beer nos pegar! A gente vai virar Beer! Será? É modo infecção! Modo infecção? Sim! Então vambora! Vambora! Ih! Já tem... Já diminuiu um sobrevivente ali! Porque o sobrevivente se tornou um Beer! Eu acho que o Beer nasce ali! Deixa eu sumir daqui! Faz a bagunça! Está muito escuro! Eu não estou vendo nada! Estou usando um acelerador aqui! Me mandei! O Rick... Ai! O Beer está dentro de uma casa! Está dentro de uma casa? Tá! Eu já me mandei de lá! Eu estou aqui na plantação de abóbora! Olha lá! Survivors... Não sei o que lá! Viram Beer! Infecção! É verdade, Rê Arthur! É infecção! É infecção! Vamos ficar juntos! Porque pelo menos assim ele pega nós dois! Para a gente virar Beer e nos ajudar! Isso aqui é um... Parece um stander, mas não é não! Eu achei que eu ia passar ali e enfiar a cara na parede! Esse é o tal do Mula! Vamos andar juntos! Porque pelo menos a gente já vai virar Beer, né? Eu não vou virar Beer! Eu vou me salvar! Ah! Tem que fazer alguma... Ah! Tem que fazer os puzzles também, ó! É! Como que faz? Eu não sei! Ah! Isso aqui são de cores! Isso aqui são de cores e peraí que a gente tem que achar a cor certa! Será que tá aqui nessa casa as cores? Tem que procurar... Não! Não tem nada aí! Eu já entrei aí! Aqui tem um queijo! Um queijo! Esse queijo aí eu tenho onde usar! Aonde? Então só me segue! Peraí! Aonde a gente vai? Eu lembro! Exatamente a gente tem que usar esse queijo! Tô rodando meu Blue Spinner! Peraí! Será que não tem o Beer ali? Porque a menina tá fugindo! É então! Já me mandei! Já mudei meu... Não! Vem pra cá! É aqui onde coloca o queijo! Ah! É aqui onde coloca... Ah! Tem um Siren Beer! Eu falei pra você que eu não ia pra aí! Que eu sabia que tinha um Beer aí! Você é teimoso! Eu preciso de colocar o queijo pelo menos! Eu... Coloca o queijo! Coloquei o queijo! Morreu? Eu virei o Beer! É lá no... É onde tem aquele desenho do Beer que coloca o queijo? É! Entendi! Agora eu vou te procurar! Você é um Beer? Eu sou um Beer! Não! Já achei uma menina ali! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu não achei nem um quebra-cabeça ainda! Tem um Siren Beer? Hein? Slam Beer! Slam Beer? Slam Der Man Beer! Meu Deus do céu! Agora eu fiquei com mais medo ainda! É mesmo, é! Beer! Beer! Volta aqui, menina! Socorro! Socorro! Scooby-Doo! Me ajuda, meu filho! Virou o anelzinho do mundo do Sonic! Ertui! Foi! Estou aqui num quebra-cabeças! Num puzzle! Já tô resolvendo o problema aqui! Rapidinho o Bagunça vai se mandar desse lugar! Que é perigosíssimo! Perigosíssimo? Não! É perigoso! Eu acho que é até demais, né? Acelera! Acelera! Fala dentro de uma casa! Ai! Virou um Beer com chapéuzinho de ferro! Eu virei um Beer também! Acabou a rodada! Galera, quem gostou? Esse foi o ursinho malvado aqui do Mundo do Roblox! Sim! Deixa aquele like! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Fui! Fui! Fui!